Faz um passo, coloca-se. Vamos à partida. Paciência de Micaela. Dá atenção. Aí dá da partida para o quinto páreo. Um tempo de atraso para cinco, Micaela. Bubble Gold toma a ponta. Alevrando um corpo inteiro. Fatapil em segundo. Rivani aparece em terceiro. Micaela em quarto. Rosa, cor de rosa na última colocação. Vão pisando a seta dos mil e duzentos. Bubble Gold segue ponteando. Um corpo inteiro de luz vantagem. Rivani e Fatapil emparelhadas lutam pela segunda. Micaela em quarto. Cabeça, rosa, cor de rosa na quinta colocação. Vamos passando da primeira para a segunda metade da grande curva. Bubble Gold segue bracendo Fatapil em segundo. Cabeça, Rivani em terceiro. Rosa, cor de rosa por fora passou para quarto. Cabeça, Micaela próximo em quinto. Os competidores vão pisando a seta dos setecentos. Bubble Gold, Fatapil. Rivani, rosa, cor de rosa e Micaela. Com o toro da curva chegada. E entram pela reta final. Bubble Gold, um corpo inteiro. Rivani em segundo. Fatapil em terceiro. Rosa, cor de rosa em quarto. Rivani lá por dentro. Vai avançando a Micaela em quinto. Vão cruzando a seta dos quatrocentos. Bubble Gold e Rivani. Rivani avança com Fatapil. E Micaela procura uma passagem. Vão pisando a seta dos trezecentos. Em frente a gerais. Bubble Gold, um corpo inteiro. Rivani em segundo. Mais aberta avança a Micaela. Vem junto com o rosa, cor de rosa. Fatapil batida em quinto. E a Bubble Gold tirou um pouquinho mais. Com boa folga, dois e três. Rivani ainda em segundo. Avança a Micaela e avança a rosa, cor de rosa. Vão pisando isso aí na ponta. Bubble Gold. Vão pegar a Sora Ducha. Com quatro, cinco e seis. A luta é pela segunda. Micaela e rosa, cor de rosa. Rivani cruzou a faixa final. Vitória fácil para a Bubble Gold. Vamos aguardar o Photoshop para a formação da dupla. Até a próxima.